Agora com vocês uma dose com DM, um ciborachote real! Que estão com orgulho perido, dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido! E ae, olha nós ae, coração magoado, sofrendo outra vez, cada um pro seu lado agora somos ex, e quem vai se render ao nome desse amor? Passei de conta que ninguém errou, e nada acabou, começando outra vez, quem tá solteiro levanta a voz, ae, remédio pra desprez, recano! Para os corações divididos, pra todo casal que se ama, amores mal resolvidos, é curados, apaixonados, que estão com orgulho perido! Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido, remédio pra desprez, é cama! Para os corações divididos, pra todo casal que se ama, amores mal resolvidos, é curados, apaixonados, que estão com orgulho perido! Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido! E ae! A minha intuição não vai ar, é claro que não tava errado! Um beijo esfriou, a cama congelou, sempre foi prioridade, hoje em dia eu não sou! Sai da minha vida e boa sorte com o seu novo amor! Vai, me troca, beija em outra boca, só pra ver que eu sou mais foda! Vai, me beija, se é short real, é uma dose com DM! Vai, me beija, beija em outra cama, só pra amor, short real ou de um music studio! Vai, me troca, beija em outra boca, só pra ver que eu sou mais foda! E eu sou, o cara mais foda do planeta! Yeah! Lembro quando me deixou, eu bebi por você, coração tava doendo, não parava de... Vai! Vai! Eu me humilhei demais, correndo atrás de você, porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você! E agora que eu superei, se repete assim na outra vez, você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar! Amor, eu não te quero mais, é tarde pra se arrepender, quando tu errou comigo, a tua amiga cuidou de você! Amor, eu não te quero mais, é tarde pra se arrepender, quando tu errou comigo, a tua amiga cuidou! Ela cuidou, 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 cuidou! Ela cuidou, 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 cuidou! Ela cuidou, cuidou, cuidou... É uma dose com DM, um brinde a felicidade... Pra toda a galera que posta nosso som aí, tamo junto... É o DM, caralho Yeah! Essa moda é boa demais Vamos fazer um brinde, é sacanagem, é putaria Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você nem quis me ouvir Você nem quis saber E fez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que tá sofrendo amor Hoje sou eu Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão E a louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor O que que eu vou fazer com essa tal liberdade Sinto na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma paixão Mas a gente aprende A vida é uma escola Quem tá solteiro vai cantar comigo Aê! Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Tô doendo Você, você, você Tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Tô doendo em você Aê! Melhor ou ir Tudo bem Você é melhor Só Se tem que ser assim Pensando bem Nunca existiu, não Só eu que pensei na gente Ainda demorei Pra terminar Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Eu ter que nem chegar E tudo isso foi ilusão Nesse tempo perdi em mão É difícil É difícil ter que aceitar E o coração Ele não deixa, não Se vai de bobo Não tem jeito, não Só a vida Pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Pensando amor Você pensar de madrugada Olha que a gente não consegue dizer nada Vem dizer Olha que a gente se perdeu pelo caminho Mesmo no seu lado eu me sinto tão sozinho Olha que a gente não consegue dizer nada Vem dizer Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Melhor no final Melhor assim Eu sei Eu sei Que deve estar com ele agora Só de imaginar Meu peito e chora Fique à vontade Se arrepender Eu perdi Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui juntando os fatos até perceber Vou continuar viver a vida sem você Eu amei Nem sempre se calcou de risco Mesmo assim eu amei Despedecei Despedecei tanto sorriso Mas no final Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Sem mim Essa é a short real É a dose com o DM Ah, 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 ah Eu ando desacreditado O amor me fez Fez estrago E o melhor E o melhor É me fechar Fechar Aí você veio Me deu proteção Baixou minha guarda Me fez Tirou o dominante No meu Já era, já era Já era Já era O amor Quando cego Não dá pra esconder Pode até ter Mas não quero viver Corre-se Se for com você Já era Já era O amor Eu não poderia Tá feliz assim Só que esse pouquinho De você em mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade De você em mim Esse teu sorriso Na tua cara Eu sei Do que mais gostoso De encontrar alguém Me deixa a vontade Da prioridade Toma conta Invade Deixa tudo bem Eu sei E a gente junto Não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera Te ver chegar Querer ficar Sei lá Eu poderia estar Em outro lugar Eu também Mas eu coloquei Na minha cabeça Que a gente não vai errar Não A gente não vai errar Não Se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar Não Errar A gente foi feliz Tentando acertar Deixa tudo Como tá